Em 2005, esta auxiliar de enfermagem descobriu que sofre de anemia falciforme, uma doença mais comum em negros e que passa de geração para geração. Ela não tem cura, existe o transplante de medula, no caso, quando há o transplante, são pessoas que já estão em casos bem mais avançados. Além das doenças hereditárias, há vários outros males que com muita frequência atingem os negros. São doenças que essa população vem sofrendo ao longo da história, subnutrição, hipertensão arterial e alguns tipos de diabetes. Para combater essas doenças, o governo, junto com movimentos sociais ligados aos negros, criou a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. A política foi lançada em maio de 2005. No Dia Nacional Pró-Saúde da População Negra, a avaliação é de que muito pouco evoluiu. Se o IBGE estima que mais de 50% da sociedade brasileira é constituída pela população negra, então, nada mais justo do que ter essa política. Para ela poder atender a essa população, ela precisa de fazer essa abordagem, ela precisa de tratar os diferentes de formas diferentes. da sua política são diferentes. . . Obrigado.